Oi gente, eu estou aqui de novo... não, que horror Oi gente, ai que bosta Oi gente, eu estou aqui de novo e eu queria desejar para vocês um... Espera, tá, fala, foca, ai que horror Oi gente, eu estou aqui de novo e eu quero desejar para vocês um feliz ano novo Já que eu não tive tempo para postar vídeo no Natal, no ano novo e coisa e pá Feliz ano novo para todo mundo que está aí Se vocês ouviram o barulho, é o meu ar-condicionado que está aqui em cima Porque está aqui tipo a cacete, tá, está tipo 31 graus Está muito quente, eu não vou resistir sem o ar, então foda-se E aqui eu escrevi os meus 20 fatos, vamos achar Da porra Vamos começar com o fato número 1 Eu tenho muita fixação pelos meus pés, porque eu odeio, tipo, odeio muito os meus pés Então um dos fatos que eu mais odeio em mim mesmo é que os meus dedos do pés se encostem Porque sempre que eu penso nisso, eu começo a mexer nos meus pés e isso me dá uma agonia do demônio Fato número 2 Quem, tipo, me conhece sabe que eu tenho umas recaídas de vez em quando Mas eu roei minha unha até quando eu tinha 11 anos Pois é, e olha só como elas estão agora, já estão grandonas Eu roei a unha, tipo, muito, esse é tipo o pedaço de unha que eu tinha quando eu roía Está focando? Tomara que esteja Tá Aí agora eu já tenho, tipo, unha bem comprida Porque do nada eu parei de roiar, eu consegui Não sei como Não usei aqueles esmaltes lá com cheiro Eu comecei a pintar as minhas unhas E eu comecei a gostar das minhas unhas quando elas ficavam um pouquinho maiores Então Eu acabei deixando elas crescer e, tipo, eu nem tava me ligando nela Eu quase nem pinto as minhas unhas Tipo, eu deixo sem cor mesmo E é um milagre eu ter pintado de preto Então Onde eu tava? Ah tá As minhas unhas, tipo, elas começaram a crescer e cresceram muito Então eu não entendo por que as minhas unhas cresceram tanto Mas Número 3 Não tem muita gente que sabe desse meu fato Mas Uma das unhas que eu penso sou meu pai e minha mãe Porque eu tenho muita mania de reprisar filme Tipo, não de ver reprise Mas de Tipo, eu pegar e olhar o filme várias vezes Tipo, Piratas do Caribe eu já olhei todos no mínimo 5 vezes Tipo, cada um eu já olhei no mínimo 5 vezes Pois é Eu amo muito Piratas do Caribe Ai que merda Ok O que que eu tava falando? Ah Eu acho que eu tenho Disslexi É disslexia que você fala? Déficit de atenção Uma coxinha Eu acho que eu penso a porra aí Reprisar filmes, ok Tipo, eu tenho a Sky HDTV Que é aquele negócio que tipo, tu pode gravar e depois olhar Então, cara, isso é uma tortura pra todo mundo Porque tipo, nossa Eu fico olhando um monte de filmes várias vezes Cavaleiro Solitário eu olhei já 4 vezes com outras pessoas E mais 5 sozinhas, então tipo 9 vezes Realmente eu amo filmes Adoro Então, eu tenho muita mania de reprisar Uma coisa que eu odeio é tipo, terror Filme de terror Eu amo filmes Tipo, filmes na minha vida Eu tô sempre olhando Mas eu nunca consegui olhar um filme de terror inteiro E esse é o fato Tipo, eu não gosto do tema terror Não consigo ler livros de terror Não consigo ver filmes de terror Pra vocês terem uma ideia Eu tive pesadelos com aquele É amanhecer, né É, amanhecer da Saga Crepúsculo Lógico, eu tinha tipo 8 anos Quando eu olhei Aí eu fiquei Tipo, eu morria de medo Eu tive pesadelos com esse filme, cara Amanhecer Eu acho que eu sou a única pessoa Tipo, nossa Gente Calma, Deus Fez merda Ok Eu não tenho coragem de ver filmes de terror Porque eu sei que de noite eu não vou conseguir dormir direito E isso vai acabar mal E toda vez que eu olho alguma coisa que se relacione Nem que seja um pouco com esse filme Eu vou ter um treco Então, tipo Que um terror Eu nunca olhei Esse fato é um tanto quanto interessante Que é o fato de eu ser muito, tipo, muito protetora Eu sou muito protetora, tipo, com as minhas amigas Eu não consigo Ai, como eu posso explicar? Tipo, tu brigou com a minha amiga? Cara, tu brigou comigo, tipo, pra cacete Por mim, eu tô um pouco me fudendo Se eles vão me xingar ou coisa assim Mas, tipo, se xingarem a minha amiga Aí virou treta louca Porque, cara, eu não deixo Eu fico muito louca Não, é o fato número 6 Quando eu era pequenininha Tipo, quando eu entrei no colégio com 6, 7 anos Eu tinha uma franja, tipo, mais ou menos a daqui Cara, ninguém conseguia ver minha sobrancelha Porque, tipo, eu tinha uma franja muito grande Um dia já chegou aqui Não me pergunte E era muito estranho, tipo, porque Cara, eu não conseguia ver direito com aquela franja Ato número 7 Gente, vocês nunca vão entender o meu amor por copos Tipo, diferentes ou xícaras diferentes Tipo, pra vocês terem uma noção Esses copos aqui são muito fo... Eu ganhei da Ju Esse daqui, vocês já viram ele no vídeo Eu tomo esses copos aqui Porque, tipo, eles são muito seguros Mas não é esses copos sempre que eu... Aqui tem, tipo, todos os copos Que eu tenho mais um da Burger King também Vamos começar por esse daqui Ó, esse é o meu copo do Burger King Aqueles do milkshake com super canudo Porra, não tá... Aqui É aqueles da Burger King Com um tipo de milkshake Aqui tem o da McDonald's Focó? E aqui tem o meu da Starbucks Quando eu fui lá na Argentina Eu amo esse copo Enfim São esses daqui Eu vou deixar aqui de cano Depois eu guardo Mas esse aqui que eu guardo Nos meus marcadores Da Burger King também Enfim, eu amo muito esses copos diferentes Fiz aula de violão e violino Só que, tipo, eu acabei largando os dois O violão foi o que menos durou E o violino durou mais O violão foi, tipo, seis meses E o violino foi, tipo, dois anos, mais ou menos Mas eu acabei largando Porque, tipo, cara, não era... Eu sentia que não era pra mim Tipo, então eu acabei largando Porque eu nem me esforçava mais E eu já não sentia prazer em fazer isso Então... Fato número nove Eu amo, tipo, amo de paixão Misturar coca e água Eu sei que parece estranho Mas fica bom Porque eu nunca fui uma dessas Que gosta muito do gás e da coca Então eu sempre misturei com alguma coisa Pra ficar mais leve E acabou virando por água Então, tipo, é bom pra mim Eu gosto Sou estranha Fazer o quê? É a vida Gente, eu tenho uma pinta embaixo do pé Tão dentro Ok, essa foi minha pinta embaixo do pé Eu tenho uma mancha de nasc... Nasc... Eu tenho uma mancha de nascença na minha coxa direita Que eu não vou mostrar pra vocês, óbvio Mas aqui Gente, esse fato vocês vão até achar um tanto quanto estranho Então eu nunca, tipo, comi fandangos Lidem com isso Que merda Comidas que, tipo, eu odeio só pelo nome Algumas são moranga Tipo, moranga, cara É a vida Moranga, rabanada... Não é rabanada, é rabanada É rabanada, é um pão, tá ligado? Que faz 14 agora é um tanto quanto estranho Porque eu nem gosto tanto de basquete Mas eu sempre quis ter uma camiseta do Lakers Que é o meu time da NBA favorito Então, tipo, cara, Lakers são fodas, tá ligado? É, tipo, um dos melhores Que eu acho, assim, né? Eu não sou a maior fã de basquete O de azul, aquele azul meio neon, tá ligado? Porque eu acho muito lindo Só que eu não tenho coragem E nem minha mãe nunca ia me deixar Então, tipo, tem que esquecer, né? 16 Esse fato eu já falei, né? Eu acho Mas mesmo assim Eu falei por acaso Eu odeio, tipo, odeio muito os meus pés Eu não fico bem de touca Não adianta, cara Eu nunca vou ficar bem de touca Isso é um fato da vida Eu vou até tentar Óbvio Não adianta Eu não fico Meu rosto é muito horrível Ele tem formato que não fica bom nessas toucas Então, tipo, não posso fazer nada Eu provavelmente vou amar qualquer filme Que tenha música ou dança Tipo, Ela Dança e Eu Danço Do 3 ao 4 São um dos meus filmes de dança favoritos High School Musical Lide com isso Eu amo High School Musical Então, tipo, eu gosto, cara Não tem o que fazer Eu gosto de música, dança São... é legal Eu gosto Só que, tipo, não sei fazer nada Essa vai ser uma situação que vocês vão ter que lidar Eu prefiro muito mais usar uma calça legging Tipo, essa daqui que é legging Mais ou menos Uma calça legging ou... Sei lá Calças diferentes Desde jeans Porque... Cara, queira ou não O jeans é um tanto quanto desconfortável Pra mim, ele fica muito desconfortável Agora é o fato número 20 Que é um dos mais importantes pra mim E é o fato de... Que o canal vai fazer... É, né? O canal vai fazer um ano Dia 21 de janeiro Exatamente Desse mês E querendo ou não Vai ter uma comemoração... Meio que uma comemoração Sei lá Comemorar Nesse dia Eu vou fazer alguma coisa Tipo, comprar um bolinho e... Sei lá A gente vai pensar em alguma coisa Se vocês querem algum vídeo Tipo, em comemoração Por favor, deixem nos comentários Ou vá lá na fanpage Que vai estar na descrição Lá embaixo Não esqueça de deixar o seu gostei Me seguir nas redes sociais E eu acho que é isso Até mais E eu fui!